Olá Divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sinten Catalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Desbravando a Paraíba e dessa vez a gente chega na cidade do Lagoa Seca. Se inscreve no canal, ativa o sininho da educação e depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no canal. E a gente está aqui logo na entrada do Lagoa Seca para quem está vindo de esperança, remígio e logo aqui tem um leiteiro. Bem-vindo Lagoa Seca, cidade do artesanato. A gente vai explorar um pouco essa cidade e mostrar, contar um pouco a história e mostrar essa cidade maravilhosa para vocês. E vocês vão ter o privilégio e o prazer de vir junto com a gente desbravar a cidade de Lagoa Seca. E aí Márcio Lagoa Seca Márcio Lagoa Seca Márcio Lagoa Seca A cidade de Lagoa Sega está localizada no Agreste Paraibano. Ela faz parte da região metropolitana de Campina Grande. Está a 133 quilômetros da capital João Pessoa e 9 quilômetros da cidade de Campina Grande. A sua população é estimada em 27.728 habitantes, segundo dados do IBGE de 2021. E quem nasce aqui na cidade de Lagoa Seca é chamado de Lagoa Sequense. A cidade teve como primeiro morador os índios Boutrins e o início de sua povoação se deu por volta de outubro de 1929, quando o marchante Cícero Faustino da Silva comprou alguns hectares de terra aqui próximo da estrada, onde hoje fica a BR-104. Ele tinha como objetivo comercializar carnes para as pessoas e para os tropeiros que passavam a caminho da cidade de Campina Grande. Sua ascensão à categoria de vila foi no ano de 1933. Nesse período passou a ser Vila de Ipuarana. A cidade também já foi chamada Lama da Gata, Mato dos Leões e Tarimba. Entre os anos de 1939 e 1940, frades franciscanos, oriundos da Alemanha, construíram aqui na cidade um grande seminário que hoje é conhecido como o Convento Ipuarana. Isso deu um grande impulso à formação da vila que hoje é Lagoa Seca. O distrito foi criado no ano de 1934, quando desmembrou-se de Campina Grande e teve a sua emancipação política em 4 de janeiro de 1964. A origem do nome da cidade de Lagoa Seca tem várias versões. E uma das mais aceitas é que existiu uma propriedade do Coronel Vila Seca e atribuíram esse nome em homenagem ao Coronel. Outra versão que conta, que é bem popular, que eu acho que essa é mais uma pegadinha, eu acho que essa não é muito verdade, não. É que ocorreu uma acontecida aqui em uma rua da cidade. João Lourenço Porto, o nome da rua. E que uma mulher muito bem vestida caminhava pela rua quando ela caiu dentro de uma lagoa. E ela exclamou, como pude escorregar em uma lagoa seca? Então daí surgiu o nome da cidade, se espalhou a história e surgiu o nome da cidade, Lagoa Seca. Posso ser que seja verdade também, né? O jeito não estava lá, posso ser que seja mito, mentira, mas... É, então você que é daqui da cidade de Lagoa Seca, conta pra gente qual é a verdadeira origem do nome da cidade, né? Que a gente quer saber. Com certeza, deixa aí nos comentários, tá? Comenta muito. Música A maioria das pessoas que conhecem a cidade de Lagoa Seca conhecem por passar pela cidade, indo pra cantina ou voltando pelo brejo, passando aqui pela BR. E hoje vocês vão conhecer muito mais o que a cidade de Lagoa Seca pode oferecer, além de só você passar pela pista. É, porque a gente vai mostrar a cidade e vamos mostrar o que ela tem, além disso aqui que vocês veem passando nos carros, ok? Vamos lá. Estamos chegando perto do período junino e é muito comum a gente ver nas cidades o pessoal vendendo milho nas ruas da cidade. Gente, vocês sabem que comida de milho, olha, é tudo de bom, né? E aí vamos saber quanto tá a mão de milho aqui, tá? Vamos lá. Quanto tá a mão de milho? A mão de milho na palha sai 40 reais, né? Na palha sai 40 reais. É, no momento tá 40. Mas a tendência daqui pra frente é baixar, porque vai chegar mais da região e passa mais, né? Baixa mais. Aí pra quem não entera, a mão de milho são quantas espigas? A mão de milho é 50 espigas. São 50, né? Mas como o mais antigo exige, você tem que colocar 52, senão não vale. Ah, então tá 40 reais, né? 40 reais na mão. Muito obrigado, viu? Tá vendo o jeito, hein? Fazer aquela pamonha, aquela que eu digo, eu sei cozinhar, mas infelizmente eu não sei fazer comida de milho ainda. Um dia eu vou atender. Pessoal, e essa rua que a gente fala que é onde os carros passam pra quem vem de remígio, de esperança, né? É onde acontece tudo na cidade. O maior movimento da cidade é nessa rua, tá, pessoal? É uma rua onde tem muitos comércios. Ali na frente fica o mercado, aqui fica a câmara municipal, tá? Aí ali, ó, fica os mototáxis. Ali fica os mototáxis. E aqui você tem uma fila imensa de carros, né? Isso. Vocês estão vendo aí, né? Que tem muitos carros. Inclusive, quando a gente vem de Campina pra remígio, demora um pouquinho pra sair daqui, né? É, e é o seguinte, pessoal. Aqui nessa rua é onde tem tudo. A maioria das lojas, lanchonetes, postos, tudo se concentra mais nessa rua. Tem por outras ruas também dentro da cidade, mas essa é onde a rua é onde se concentra tudo mesmo, né? Isso, o maior fluxo aqui na cidade é essa rua, até porque também ela é BR, né? É, então o Fuso E é aqui nessa rua. E, pessoal, aqui ainda nessa avenida principal, ó, esse prédio azul é onde fica o prédio da prefeitura municipal aqui da cidade do Lagoa Seca. Júlio Amores, o mercado público daqui tem nome, tá? Mercado público do produtor rural. Aqui dentro funcionam mais as lanchonetes, aqueles barzinhos, mais lanches. E a feira, ela acontece aos sábados, aqui onde é essa academia pública. Aqui é onde o pessoal coloca as barracas pra vender as frutas, as verduras. Então, acontece tudo aqui. Quando vocês estiverem aqui pro Lagoa Seca, vou indicar um lugar pra vocês tomarem café da manhã, fazer um lanche à tarde. Essa panificadora aqui, Bom Jesus. Nós já lanchamos lá, né? Com certeza, é um lanche gostoso, um ambiente confortável. Show de bola e você vai lanchar outras vezes. É, e aqui nesse lugar, eu já lanchei várias vezes com meu pai. Meu pai era caminhoneiro, quando a gente ia pra Campina, ele caminhão. Na volta, ele sempre comprava pão aí, sempre fazia lanche aí. Então, super lindito, ué. E divulga, amores, Lagoa Seca, é uma cidade de muitas ladeiras, tá? Tu acha? Com certeza. Inclusive, estamos subindo um agora. Não é muito grande não, mas ela é uma lateira, tá vendo? Ela é bem ígrima. Vamos baixar pra vocês. Eita, ele tá disposto. Depois de você subir essa ladeira babadeira, você dá de frente com a Praça do Morro e o 10º Batalhão da Polícia Militar. Eita, ele tá disposto. Eita, ele tá disposto. Eita, ele tá disposto. tem essa ruazinha bem bonita, né? Então o que vale é você andar e se perder pelas ruas da cidade pra você encontrar lugares como esse, né? Com certeza, lugares incríveis que dá pra você fazer aquela foto, dar aquela descansada. É, então se joga aí e sai andando pela cidade pra você descobrir os cantos da cidade. E chegando a hora do almoço aqui na cidade de Lagoa Seca, a gente vai pra Uskina Bay Restaurante, um lugar maravilhoso, né? Com certeza, vamos encontrar a melhor peixada aqui da região, tá, gente? E uma comida caseira deliciosa. Ah, que delícia, vamos que vamos! O Pinabaca é um restaurante bem tradicional, né? Isso, restaurante tradicional de fácil acesso e com comida deliciosa que com certeza você vai botar outras vezes. Aqui você vai encontrar uma das melhores comidas caseiras da região, tá? E o melhor peixe da região. Aqui tem peixada, peixe frito, tem bastante comida gostosa. A gente vai mostrar um pouco do cardápio pra você, do ambiente. O restaurante é um dos mais antigos aqui da cidade. A gente vai mostrar o pessoal que administra ele, que é Seu Dito e Dona Jaan. São pessoas finíssimas, né? Com certeza! Uma receptividade maravilhosa. Você se sente em casa mesmo aqui. E você vai valer muita pena quando você vier aqui. E você almoçar e desfrutar dessa comida maravilhosa que eles oferecem aqui. E quando vier pra cá, ó... Quando você vier pra casa durante a semana, vem você será muito bem recebido. Mas quando vieram comigo vencer, tá? Porque, ó... Na semana também. Tá muita gente aqui. Aqui no Espinabaí, restaurante, é aquele tipo de restaurante que você vai se sentir em casa. Pois toda a família de Seu Dito e Dona Jaan, é o pessoal que trabalha aqui. O patrimonio é super 10. Você vai se sentir em casa. O ambiente é bem aconchegante. Bem legal mesmo. Essa é a sensação que eu senti a primeira vez que a gente veio aqui. E agora, novamente. Como se a gente estivesse em casa, sendo recebido por uma família. E show de bola! A comida é até deliciosa. Pra já chegar aqui na mesa, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Gente, acabou de chegar a nossa comida. Dá só uma olhada nesse... Um verdadeiro banquete, né? Um banquete, meu bem. Olha, peixe frito, galinha, beijão verde, pirão de peixe, cuscuz, macarrão, vinagrete, arroz, suco de abacaxi com hortelã. Agora vou preparar o nosso lugar. Porque a coisa tá cheirosa e com certeza deve estar deliciosíssima. E aí E aí E aí E aí E aí Chegando aqui no Esquina vai restaurante. E vocês serão muito bem recepcionados por Jaane e Seudito. E é um restaurante que já passou de geração, né? Passou da mãe dele. Agora está com ele. E eles vão aqui convidar você pra contribuir aqui, Lagoceca, passar por aqui, almoçar aí A gente vai provar da comida deliciosa. É verdade. Pode falar. E a gente trabalhamos com a peixada, a famosa peixada, já há 30 anos. É, servimos o pirão de peixe com o peixe no molho, no leite de coco e o peixe frito, né? Temos o filé de peixe. Isso aí é a peixada da casa, que sempre temos, de domingo a domingo. E ainda temos o bife no molho, uma galinha no molho, uma carne de sol, um frango frito, uma linguiça frita. E temos todos os dias o feijão carioca, o feijão verde e o pirão de peixe. E a casa é muito bem frequentada, né? Pelo pessoal da cidade vizinha, que já conhece, que já há muitos anos, já há 30 anos. E meu esposo tá aqui, é o garçom, também há 30 anos ele é o garçom. E graças a Deus a gente só tem que agradecer pelo nosso sucesso. Seu Dito, fala pra gente como foi, como tá essa experiência, que o restaurante era da sua mãe e agora tá passando, passou pra o senhor. Como é viver isso? É uma experiência muito boa, porque desde quando ela abriu, eu estou aqui vivendo. Ela ficou aqui trabalhando ainda uns 13 anos por aí. Aí dos 13 anos pra cá, aí eu tomei de conta que ela me gostou de trabalhar. E estamos aqui trabalhando até hoje, já faz 30 anos. E sou grato, sou aí pelos clientes que vêm. E os que não vieram, venham pra cá, porque são bem seguidos. E por mim, ou se não, por minha esposa, meu filho, e um garçom que sempre tem aqui me ajudando. E aqui na saída da Lagoa Seca, e chamo aqui esperando vocês. Venham. Lembrando que é centro Lagoa Seca, saída pra Esperança e outras cidades aí, antes do posto, 24 horas. Além do ótimo atendimento, a comida é maravilhosa. Então vocês estão convidados pra continuar aqui a Lagoa Seca, que eu for passando. Para aqui no ano do almoço, vocês vão voltar com certeza. Venham conferir. Pessoal, e pra você que vem de Campina Grande, quando você passa da Virgem dos Povos, que é logo ali, ó, tem uma entrada desse outro lado, que vai pra o campus da Universidade Estadual da Paraíba, aqui na cidade de Lagoa Seca. E muitas pessoas da região, inclusive eu também, já me matuclei lá nesse campus, pra estudar o técnico em agropecuária, tá? Então, muitas pessoas conhecem, vêm pessoas de Campina Grande, em vários lugares. E aqui na cidade tem esse campus da UEPB. Tchau, 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 tchau. Aqui é a Escola Marista. Antigamente, hoje em dia não é mais, se tornou o centro de convenções aqui da cidade. É um lugar bem bonito, bem legal, um jardim bem cuidado. Acontece todos os casamentos, aniversários, formaturas, todo tipo de evento. Música Aqui é onde era a Escola Marista, e hoje é o centro de eventos maristas. É um lugar bem agradável, bem tranquilo, com muita natureza. Muito legal pra você visitar. Um lugar pra você meditar, e ficar bem tranquilo, e em paz com a natureza. Bom você saber aí, como rola a programação daqui, o que é que acontece, pra você vir visitar, ok? Aqui atrás fica os maristas, e logo aqui na frente a gente vai estar encontrando a estátua da Virgem dos Pobres. Aqui é um lugar de oração, de agradecimento, vem peregrinações, vem procissões, que saem de Campinangrande, e também devem sair de outras cidades, eu não sei. Se você souber, deixa aqui. Então as pessoas, elas sempre passam por aqui, estão agradecendo, estão em oração, nesse lugar maravilhoso aqui, aos pés da Santa, Virgem dos Pobres. Música E aqui pessoal, nesses locais aqui, é onde o pessoal vem acender vela, o pessoal passa com os carros, e aqui vem pagar suas promessas, acender velas. Meu pai mesmo, várias vezes parou aqui, para acender vela, para olhar para a Virgem dos Pobres. Música E hoje a gente está gravando aqui na Estrada de Lagoas Seca, está um dia bem abafado, bem quente, né? Agora a gente saiu aqui da Virgem dos Pobres, e agora estamos aqui na Rua Santo Antônio, que é a rua que dá acesso ao forvento Ipuarana. E é para lá que a gente vai, e eu vou mostrar para vocês como o tempo está, e por que está abafado hoje. Está mudando, né? É, está bem fechado o tempo. Música E para variar, aqui na entrada do convento, mais uma ladeira. Pois é, gente. Mas o clima está bem agradável, está bem ventilado, não tem sol, e a gente vai subindo na fé. Ó, então quando vier para cá, mais ladeira. Andar com fé, ouve, porque a fé não costuma falhar, tá? Então vamos embora. É falhar. E aí E aí Olha o tamanho dessa árvore pessoal, ela é imensa E pessoal, a gente agora está aqui no convento Ipuarang, vale super a pena você vir visitar, tá pessoal? A arquitetura do lugar é bem legal, né? Isso, o museu é grande, o museu não, o convento é grande, tem essa área aqui do campo muito grande, tem uma árvore imensa É, e a gente vai ver se dá pra entrar e a gente informa vocês se pode entrar ou não O Sidney já veio aqui, né? Quando era aborrecente Isso, acho que 13, 14 anos, faz muito tempo Uma excursão de escola aí, entraram pra ver o convento? Eu não lembro não, não foi de escola não, foi do Catecismo, da primeira comunhão Ah tá, então vamos ver gente, se você consegue entrar ou não Então a gente vai procurar as informações e passar aí pra vocês E aí pessoal, dá pra entrar sim A moça falou que a gente não ia poder entrar porque o vigia tinha saído E que pra entrar teria que ter uma companhia, né? Pois é, então não ficou, não foi dessa vez que a gente mostrou pra vocês Só irá agora de uma outra próxima vez É, então vou ver se eu encontrei algumas imagens por dentro pra deixar aí pra vocês E aí 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 E agora a gente chega na Praça Severino Cabral Mais conhecida como a Praça da Igreja Matriz E aqui fica também o letreiro Eu amo Lagoa Seca É E essa é a praça mais movimentada da cidade E também fica a Igreja Matriz ali atrás E a gente vai mostrar um pouco dessa praça pra vocês E aqui na Praça fica a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E ao lado da Igreja tem uma fonte onde tem a imagem da Santa Ela que também é a padroeira aqui da cidade de Lagoa Seca E aí E aí Amém. E lógico que a gente tem que deixar uma dica pra vocês de um lugar onde você vai tomar o melhor açaí da região, né? Com certeza. Então, corre pra cá. Quando vier aqui de Lagoa Seca, ou estiver passando, ou de outra cidade, vem tomar aqui o açaí no Açaí Express. Que fica ao lado da praça. A praça é aqui, tá? Essa é a praça da Igreja Matriz. A praça da Igreja Matriz. E o açaí ali, ó. Na esquina a gente tá indo pra lá agora. Tchau, tchau. Fica bem pertinho, pessoal. Ali é a praça, tá? E aqui é a açaíteria. Lá você pode ficar sentado tomando o seu açaí, tá? Tem uma visão da praça. E a gente tá... Resolveu tomar sorvete e sair, porque a gente meio que tá gravando aí pra vocês. Então, pra gente foi mais conveniente sair. Mas, ó. Lá tem uma varandinha, tem umas mesas e fica bem legal, né? Com certeza. Um lugar confortável pra você vir tomar o seu sorvete, tomar o seu açaí, comer hambúrguer. É, então vai lá que você, com certeza, você vai gostar. Então, esse foi o nosso vídeo da cidade de Lagoa Seca. Espero que todos vocês tenham gostado, porque foi maravilhoso desbravar essa cidade de Lagoa Seca junto com todos vocês. E a cidade tem muito mais coisa pra se fazer aqui, tá? Então, venham conhecer. Fica bem próximo a Campina. É uma boa pedida pra vocês virem tanto durante a semana, quanto no final de semana, pra conhecer a cidade, né? Isso. Queremos agradecer ao pessoal de Lagoa Seca, aos lagosequenses. Queremos também agradecer aos nossos parceiros, nosso muito, muito obrigado. Foi mara. Muito obrigado por vocês terem acreditado no nosso projeto. E vocês que vieram junto com a gente conhecer Lagoa Seca, espero que tenham gostado. E venham conhecer a cidade, que vale muito a pena. Muita pena mesmo. Foi mágico desbravar junto com todos vocês. Se você conhece Lagoa Seca, deixa aqui nos comentários. Se você é da Cris, você vai vir conhecer através do nosso canal. Deixa aqui que a gente tá louco pra saber. Se gostou do vídeo, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da Jota Castão e depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos, de segunda a sexta, às 20h, aqui no canal. E a gente se vê no nosso próximo destino. Tchau!